O que é o Zaga? Ele dominou e rapidamente triblou, soltando a bomba de perna esquerda no ângulo do André Zuba. Um golaço aqui no centenário. Dá cruzamento para a grande área, olha o toque de cabeça para o gol! Gol! Aí você está vendo que o Pratracas, o baixinho Aldair no meio dos grandalhões. Ele estava ali, ninguém marcando, tocou de cabeça no meio da pequena área. O cruzamento veio, o toque de cabeça e o Aldair ganhando a oportunidade no time. Ganhando a chance do treinador. Toque de primeiro aí para o Aldair, tenta fazer a fuga. Vai o Aldair, vai ele, o Badé pede de volta. Ele faz um passe muito comprido, assim mesmo o Badé chega, joga para o meio da área. Sobrou para ele. Gol! Do Joinville, Aldair, camisa número 17. Do Joinville e Gleidson fez o passe para dentro, Aldair bateu! Gol! Do Joinville! Aldair empata a condição legal. Um para o Joinville e um para o Rafa. Olha só, o Aldair chega. É uma lambretinha bonita ali. No fundo, faz o cruzamento para a área. Bota! Opa! O Aldair pegou ali de meia bicicleta! Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só de mirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca ele vencerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o mistério Quem reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro por um dia ou fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o amor eu vou te fizer Cada um Se o amor eu vou te fizer Cair Se o amor eu vou te fizer Se o amor eu vou te fizer O amor eu vou te fizer O amor eu vou te fazer Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus Com você Você é um mistério Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor eu vou te fazer Não chore se o amor ainda não notou Já erro bastante Deus reconheceu Se o amor eu vou te fazer Você é um mistério Se o amor eu vou te fazer Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele estará aqui Pra te levantar Se o amor eu vou te fizer Cair Se o amor eu vou te fizer Cair Se o amor eu vou te fizer 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 Amém. Dentro de você Você pode Até tocar o céu E crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com gente Pra super-heróis Nossos sonhos Agente em um sonho Nenhecemos os limites Nesses altos fortes Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vem de novo Reutadas Vem de novo Campeão Vem de novo É só ter que te faz Vem Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com gente Pra super-heróis Nossos sonhos A gente que constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Vem de novo Campeão Vem de novo Vem de novo Vem de novo É só ter que te faz Vem de novo Um Campeão Vem de novo Isso é que te faz levar a vivência Te mostra o seu valor Tanto tempo eu fiz Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vem de novo Eu não vou matar Mas eu vou Campeão Vem de novo Deixa eu ver que te faz levar a vivência Te mostra o seu valor Campeão Vem de novo Eu não vou matar Mas eu vou Campeão Vem de novo Vem de novo Á Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele compreende seu caminhar Ele compreende seu caminhar Ele compreende seu caminhar Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Pois a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de você